Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de Hearthstone. E seguinte pessoal, no vídeo de hoje eu quero experimentar um pouquinho a arena, tá? Eu não conheço a arena, tá certo? Ah, a taverna tá off? Ah, aqui eles tão mudando a taverna da semana, ok. Ah, então vamos experimentar a arena, eu sei que você tem que montar um deck aleatório, parecido com o Booster Draft do Magic. E vamos ver como é que é. Eu nunca joguei? Ah, ok, eu não preciso pagar pra entrar a primeira vez. Escolha um herói, voo de paladino. Paladino, eu vim falar, reza a lenda que o paladino é boladão na arena. Vamos ver. Tá, esse é legal. Vamos lá! Quando o seu herói receber dano, a caminhada de dano é o herói inimigo, mais ou menos. Quando o seu escudo divino cai aliado, evoca um javali um 1. Esse escudo divino eu gostei. 4, 3, dano eu compro um card, 2, 2 escudo divino. Isso aqui é bom que eu posso remover um bicho, mas isso aqui é 2, 2 escudo divino, isso é bom demais. 9, calda 4, 3, dano, não, um bicho grande. 5, 5, 6, 2, 2, 3 escudo divino. Então, esse aqui é muita mana. Mas, será? Vamos arriscar isso aqui? Vamos arriscar isso daqui, vamos ver. Se não tem mais ou mais um, grid garras, ela seja o seu herói. Ah, esse parece mais ou menos interessante, esse dá mais um, mais um. Esse pode ser legal porque eu tenho as fichinhas, né? Vamos ver isso aqui. Eu não conheço, lembrando que eu não conheço isso daqui, tá, galera? Então pode ser que eu faça essas coisas bem ruins, mas... Vamos ver, se eu vou na galera eu custo um... Um de rosto para o seu oponente. Cara, isso aqui é legal, pelo custo dele, parece bem empurradão. Ah, isso é legal. Não, eu tenho certeza que é isso aqui. Ah, quando você pode jogar um lacai, deve deparar um e esperar ser mais dois, mais dois. É, isso daqui com o meu poder herói que é legal, cara. É, ou isso aqui que é um segredo, não, eu vou nesse. Grid garras sem ser um lacai... Ah, esse sim, sem ser um lacaio. Esse aqui é show de bola. Vou nele aqui. Ah, depois eu vou nos afetir, estou com todos os lacaios. Não, grid garras sumam quando você tem relatório inimigo. Sete mando, sete cinco, furtividade. Ah, isso aqui... Não. Então, vamos nesse aqui. Vamos jogar de um segredinho ou roubo. Garras de dano, esse é mais três de ataque. Congelando o personagem. Outra espada é dessa? Cara, essa espadinha aqui, eu curto ela pra caramba. Vou pegar outra dessa. Rara. Evoke três recrutas. Eu quero carrega dessa, se gostar mais. Tá. Ah, provocar, esse é mais um, mas um pra cada... Tá, não. Esse aqui não. Agora, entre esses dois aqui... Ele é um bicho que é cinco mana... Tá, eu não tenho nada na curva três, então vou pegar esse daqui. Ah, enfurecer. Sua arma tem mais dois de ataque, pode ser interessante. Esse aqui é três mana, tempo de provocar. Esse aqui é de custo cinco. Ofurecer, ele ganha um novo poder. É, como eu tenho duas espadas... Talvez seja... Talvez seja legal, hein. Talvez seja legal. Vamos nesse. Ah, quando você jogar uma caia, dois mil pra onça, você só caiu, morreu, vem com um de vida. Tá, vamos nesse aqui. Dinomo não. Quando você só caiu, morreu, vem com um de vida. Ele precisa... Cara, isso aqui é porradão. Na arena isso aqui, eu acho que é bacana. Caralho, outra dessa espada, velho. Quatro mana, cinco, quatro provocar. Ah, sem precisar da caia, eu vou morrer, eu compro um card. É, esse aqui... Pô, três espadas aí demais já, hein. Duas acho que tá bom já, hein. É, será que a curva quatro tá ficando grande aqui. Ah, puta, não sei, vamos nesse. Vai, duas espadas acho que tá bom. Se o de mil alacaio, sem mais espadas... Se o mil alacaio morrer, você mais um de ataque. Tá, bem são dos seis, talvez. Isso aqui dá uma bufada legal num bicho. Vamos nessa. É, esse é aquele bicho que é o grão, né. Ele, por pouca mana, é um bicho muito forte. Esse é pra jogar no late game, quando você já jogou todos os bichinhos leves. Tá certo? Vai, vai tu. Vamos ver o que acontece. Mais um de dano mágico. Você vai colocar no ataque da sua arma. Ah, é razoável. Se você vai colocar no alacaio com o último suspiro, você vai ter mais um de ataque. Putz, aqui veio uma bosta, hein. Pera que a minha curva 4, ela já tá gigante aqui, cara. Eu não tenho nada com o último suspiro também, né. Tenho essa aqui com o último suspiro só. Cheguei a enfurecer. Bom, vamos contar com o que vai vir mais bicho com o último suspiro. Vamos ver. Rara, beleza. Ah, ele vai no alacaio em cada deck. Se eu gostar, tá, aqui ele já apareceu. Cada vez eu tô usando o alacaio de suspiro. Mas eu não tenho nada com o alacaio adjacente. Não, é esse aqui. No alacaio tem mais um de ataque. Conselho do alacaio aliado. 3, mano, 5, 2. A curva 4 tá muito carregada. Vai, esse aqui. E eu invoco os soldadinhos, pode ser uma boa. Se ele não alacaio morrer, você vai ter mais um de ataque. Ah, tá. Pode ser esse aqui também. Se eu gostar mais, eu ganho mais um mais um. É... Putz, entre esse e esse, cara... Ah, esse aqui. Ah, esse é bacana. Esse aqui é 3, um escudo divino. Não, esse aqui é show de bola. Ah, esse... Ah, show de bola. Esse aqui eu não vou nem olhar as outras. Carrega mais um de ataque. Restauro de 2 de vida. Todos os personagens aliados. Planalha de poderes heróicos. Deixa eu ver. Aqui a curva 5, como é que ela tá? Tá um pouquinho carregada já. 3. Talvez isso daqui pra bufar bastante os... As fichinhas. Vamos arriscar isso aqui. Vai, vamos ver o que acontece. 4 manos com a 3. Vou com o bloco aleatório. 3 manos com a 2. Ah, furtividade. E pra ser furtivista nesse turno. É, eu acho que... Esse aqui por 4 manos ele me dá 2 bichos, né? Esse aqui se eu usar ele bate. Não, acho que eu vou preferir esse aqui, hein, rapaz. Esse não. Seria o companheiro não vai precisar mais 2 de ataque. Grid-Gagra pra cada deck. Tá, esse aqui não tem um drop baixinho. Então vai esse aqui. Inspirar, serve mais um de ataque. Grid-Gagra pra um escudeiro 2-2. Que agora, hein? Bicho grande. Eu tenho esse, esse, esse... Ah, até que tem bastante bicho grande já. Mas esse daqui é bom que ele dá mais uma criatura. Vou pegar esse aqui, rapaz. Não sei se a escolha foi boa, mas... Ah, esse aqui é legal de jogar no primeiro turno. Eu queria um bicho já. 2-3. É, esse aqui não. Tá, a curva 4 tá muito cheia. Vai, esse não. Rara, beleza. Ah, não. Mas a cara dela cai... Puta. Ah, esse é... Puta, essas raras aqui eu não curti muito não, hein. Provocar, se tem mais um pra casa lá, cai inimigo cujo um suspiro. Puta, vai esse. Ok. Então vamos jogar uma aí, vim, seja o que Deus quiser. Bora lá. Peguei um guerreirão aqui. Vamos ver o que rola aqui. Não, puta, muito pesada. Talvez eu vou ficar com essa daqui só na mão, essas duas daqui eu vou moligar. Talvez eu vou ficar com essa daqui só na mão, essas duas daqui eu vou moligar. Ok, aí gostei. Melhorou bem. Beleza, vamos lá. Primeiro turno nesse bichinho aqui, não vai poder restaurar a vida do cara. E bora lá. Me descaria que ele vai ficar ganhando armadura toda hora. Isso é chato pra caralho. Ah, é o último suspiro na verdade, né. Bom, vamos ver. Eu confundo os seus grifos de guerra ainda. Aqui. Tiro. E guerra. Perda. Investida. Cara, é um monte de bichinho. Ok. Tá, minha curva, minha curva ela tá, tá bem razoável, tá certo? Eu não tenho nada de duas mães, então eu vou colocar isso daqui. E eu não vou deixar ele encher de bicho aqui, não. Então vamos tirar já esse bichinho aqui, ó. Eu não tô afim de deixar ele crescer, não. Ele tem três cartas na mão. E como é um deck de guerreiro, eu não tô afim de deixar ele encher a mesa de bicho, não. Então vamos jogar essa. Vamos dar o bichinho aqui. Vamos ver o que ele vai fazer com duas manas. Acho que a opção ele tem bastante, hein. Beleza. Deu de provocar. Peguei minha cara. Esperado já. Ok. Conceito, mas... Tá, não. Então vamos fazer o seguinte. Vamos jogar esse aqui. Aí a gente troca aqui. Ganhou um poderzinho aqui. Beleza. Aumentou daninha. E a gente faz essa troca aqui também. E vai crescer ele aqui também mais um pouquinho. Ok. Seis três, adiotado. Tá um bicho estranho aqui pra você, hein, amigão. Vamos ver o que você vai fazer aí. Tá um bicho porradeiro aí. É bom você se livrar desse camarada logo aqui. Senão você vai tomar... Vai tomar uma tapa na cara aí. Seis quatro, ok. Ok, ok, ok. Vamos jogar esse bichão aqui e provocar. Porque ele tá crente que ele vai bater aqui. Mas se a gente tem que informar que você não vai não, amigo. Você vai bater aqui. Se caso você queira me bater, você vai bater aqui, rapaz. Eu vou dar um escudo divino no próximo turno pra esse camarada aqui. E aí a coisa vai começar a ficar apertada pra você. Ok. Vai ter que bater aqui duas vezes, de qualquer maneira. Não pode, cara. Tem que provocar aqui, ô Joselito. É, rapaz. Tá achando que vai se livrar desse bicho tão fácil? Vai não. Nã, 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 nã. Vai tomar no nariz aí muito ainda. Ok. Cincão na cara. Ah! Ih, rapaz. Tá do vacilo você, hein? Vou te falar que você vacilou, jovem. Vamos fazer assim, então. A gente invoca três camaradinhas desse. Apresentando-me para o serviço. A equipe é uma arma um quatro ainda. E a gente concede escudo divino pra esse camarada aqui, ó. Show de bola. Ih, tapa na tua cara, jovem. Vai tomar porrada aí. Porrada, porrada grossa. Pronto. É, amigão. Tá lá pra ter virado teu jogo aí. Senão vai, não. Abraço. Vamos ver o que você vai fazer aí. Cara, esse bicho aqui é muito máquina, velho. Carne, só devagar a carne. Ok. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai dar no mercado. Cadê ele? Então ele vai ficar dois, três. Ok. Provocar. Ok. É, aqui na verdade ele vai começar a gastar galera pra bater aqui. Não pode sim. Tem que bater aqui primeiro, jovem. Isso. Saiu aqui. Ok. Aí ele vai... Vai se matar? Ah! É cara burro, rapaz. Que loucura. Vamos jogar mais uma aí. Vai, vamos lá. Beleza, pegamos um Druida. Vamos ver, uma Furion. Vamos lá, vamos lá. Eu gostei do primeiro jogo aqui, hein. Vamos ver. Dois, três, quatro. Curva tá boa. Eu começo... Nossa, a curva tá redondinha aqui. Maravilha, hein. Confirmar. Gostei dessa mão. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Bora. Bom, ele começa dessa vez. Passou, beleza. Essa aqui eu já vou... Como no segundo turno eu posso jogar isso aqui, galera, eu vou cuspir logo isso aqui, ó. Dá lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Agora nesse turno eu boto um soldadinho. Um... Um... Recruta. No próximo turno eu já baixa esse diabrete aqui. Ok. Não vai fazer nada disso daí. Bom tá ruim, hein, jovem. Ah, agora é like. Gostei ver isso aqui, hein. Essa aqui a gente volta com isso aqui, ó. É uma porradinha no teu nariz aí. Vai lá. Tem três maninhas, o que você vai fazer? Tem cinco cartinhas na mão. E aí, após o turno eu posso já jogar isso aqui de cara, se ele não matar esses meus bichos. Sabe que eu acho que ele vai bater aqui, ó? Não é. Tô esperado. Um vestido a provocar? Que isso, jovem. Tá muito rebelde. É, amigão. Agora eu comprei isso aqui. Aí é like, hein. Eu vou jogar, acho que isso aqui, hein. Será que eu jogo isso aqui? É, porque eu não vou ter nada pra matar naquilo ali agora. Vai ser diabrete aqui. E isso daqui, eu vou trocar, eu vou bater aqui, ó. Vamo lá. Vamo ver o que vai acontecer. Porque agora, por mais... Eu vou com o diabrete, beleza. E agora, por mais que ele bata aqui, ele vai ter que... Se ele quiser tirar algum bicho meu, ele teria que bater com os dois aqui. Coisa que eu duvido que ele vai fazer. Mas de qualquer maneira, né. Vamo ver o que que... O que o camarada vai fazer. Eu não conheço muito bem as magias do druida ainda, então... Não sei o que esperar aí de... Esse deck aqui. Estou pensando. É, ok. Bota o meu camaradinha. Ok. E aí, o que você vai fazer? Também o camaradinha meu. Ok. Beleza. Então, vamo fazer o seguinte. Esse bicho é dois, três, né. Vamo... Não, rapaz. Quer saber? Eu vou jogar... A espadinha pra bater... Ou isso aqui pra tancar. Acho que isso aqui pra tancar é sucesso, hein. Ah, esse aqui eu vou... Ah, ele tem provocar. Esqueço isso aqui sempre. Beleza, baixa aí. E bora lá. Um diabinho aqui pra nós. Beleza. O jogo tá meio esquisito, hein. O jogo tá meio esquisito, hein. Por enquanto, a vantagem da mesa é minha. Porque eu tenho bichos mais fortes aqui. Mas tá estranho esse jogo aqui. A mão tá muito forte, mas ela vai levar um tempo pra eu me jogar tudo isso daqui. Tá certo? O quinto turno eu já posso jogar... É. É. Não sei. O que fazer? Próximo turno eu acho que eu já vou jogar um disso aqui. Isso aqui. Ou isso aqui se eu for limpar a galera aqui. Não sei. Mas acho que agora ele vai querer limpar meus bichos aqui. Vai bater todo mundo aqui? Não. Acho que não vai ser tão burro assim. Ou vai? Não, tem que provocar. É, vai ter que bater aí, jovem. Ih, o cara... Ah, o cara vai querer trocar os bichos comigo mesmo. Nossa, então o nanapo aí. O tempo não espera ninguém. É, trocou. Ah, louco. Beleza, obrigado, cara. Fez uma trocona aqui. Beleza. Então agora a gente faz assim, ó. A gente pega isso aqui. O chato é que isso aqui vai me fuder. Então vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu vou me livrar dessa porcariazinha aqui. Em vez de colocar esses bichinhos aqui. É, vamos fazer isso aqui. Espadinha. Uma troca aqui, ó. E aí dois de vida. Eu vou tomar quatro. Tomar três de ar. E aí. Bate uma novidinha. E aí eu vou ganhar um diabretezinho aqui no primeiro turno. Tranquilão. De boa aqui. Ó. Beleza. Vamos ver aí. Vamos ver o que o jovem vai fazer. Eu vou ter seis, mano. Posso cuspir já doido isso aqui. Eita. Ufa. Nossa, dei sorte, hein. Pode montar. Pode montar. Vou jogar aqui com você, ó. Aqui, beleza. Vou vir aqui. E toma umzinho de dano aqui. E eu passo. E agora isso aqui vai morrer também. E vai ganhar mais um. Mais um aqui pro meu bichinho. Ok. Ah, isso aqui é quando o bicho do cara morre também. Caramba, isso aqui é bem chato, hein. Bem chato mesmo. Não curti. Vou ter que me livrar disso aqui. Não curti. Não curti. É, agora? Ainda mais que ele fez isso aqui agora? Aí, fodeu. Ok. Tá, então. Bom, vou ter que me livrar daquilo ali primeiro, de qualquer maneira. É, bom. Vamos trocar. Vamos. É, isso aqui vai causar dois em todo mundo. Não vai ter jeito de me manter esse meu bicho. Então, vamos. Vamos se livrar disso aqui. Dois em todo mundo, ok. Bom, eu tenho sete manas, correto? Eu posso invocar isso aqui. Ou esse aqui. Mas eu tô sem arma agora. Eu acho que talvez compense mais aquele lá agora. Pra tentar recuperar um pouco de vida, tá ligado? Vamos lá. Então, ataca esse bichinho aqui. Vamos revelar. Dei sorte. Dei zika, merda. Tá, então bota a fichinha. Uma porradinha no nariz. Passou, bora. O que você vai fazer, campeão? Tem que fazer uma boa virada aí, hein. Tá, tá, tá zoado pra você o jogo. Tu não passará. Colocar, suça. Hora da porrada. Hora da porrada. Ok. Vamos matar meu heróizinho? Meu, meu soldadinho? O que você vai fazer? Vai matar meu soldadinho. Ok. Ok. Vamos lá. Eu posso jogar, então, de cara. Eu posso invocar esse daqui. Mas aí vai ficar... Não, eu prefiro jogar, acho que, esse aqui e esse aqui. E dar uma tunada aqui nos meus bichos. Será? Ou esse aqui e esse aqui eu vou cuspir dois. É. Pior que o enfurecer dele vai dar duas minhas armas. Eu tô sem arma no momento. E eu acho que eu vou fazer isso daí, hein. Ah, é inspirar, né. Isso aqui é quando eu usar minha habilidade. Ah. É, pode ser interessante jogar agora. Para o pós-vulturno já começar a espancar a carinha dele. Pode ser. Vamos jogar, então, esse aqui. Ah, na verdade... Eu acho que eu vou até fazer diferente, hein. Acho que em vez de inflar, eu já vou tacar um bichão aqui. E vou começar a invocar Murlocka deitado aqui. Esse aqui a gente... Ah, eu vou ter que me levar desse aqui primeiro. Ah, que jeito. Melhor desse aqui. E esse aqui também. Ok. Fim do turno. Vamos lá. Caralho! Invoquei um Murlock ainda que ajuda muito isso daqui. Nossa, que show de bola. Pô, dá outro provocar. Tá desgrito, hein. É, vai ter que bater aí, jovem. Errou. Ah! Atacou errado aqui. Fudeu. Bateu na minha cara? Isso mesmo? Ah, jovem. GG pra você, hein. Sinto que informar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, amigão. Esse aqui, acho que deu ruim pra você. É, vai dar certinho, hein. Desculpa. Mas acho que já era pra você, meu irmão. Ah, já era. É isso aí, galera. Duas vitórias na arena aqui. Pra quem começou a jogar agora na arena. Tá bem razoável, tá certo? Amanhã a gente continua com mais partidas na arena. Na arena? Na arena, galera. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha. E se eu fiz alguma jogada errada aqui, alguma coisa que você faria diferente, basta deixar aí nos comentários. Beleza? Um abraço. Fui! Fui! Obrigado.